Técio Rodrigues, falando de amor Patrocínio, Pipe Açaí Avenida 7, número 397 Gereçá de 1, Maracanã U Ela jogou fora todo o meu amor Não pensou em mim, só me enganou Tudo que lhe dei, ela jogou no chão Rasgou meu coração Mas agora, repensida Ela quer voltar Mas eu tô é de saída Existe alguém em seu lugar Se vai sair da minha vida Saia de uma vez Eu não vou esquecer Tudo que você me fez Se vai sair da minha vida Saia de uma vez Eu não vou esquecer Tudo que você me fez Ela jogou fora todo o meu amor Não pensou em mim, só me enganou Tudo que lhe dei, ela jogou no chão Rasgou meu coração Rasgou meu coração Mas agora, repensida Ela quer voltar Mas eu tô é de saída Existe alguém em seu lugar Se vai sair da minha vida Se vai sair da minha vida Saia de uma vez Eu não vou esquecer Tudo que você me fez Se vai sair da minha vida Saia de uma vez Eu não vou esquecer Tudo que você me fez Você fala de amor com facilidade Espeço o sentimento Que parece verdade Sinto que por dentro você é uma atriz Interpretando o papel Vejo em você o que não vem em mim Sou apaixonado e você vem aí Mas quando tudo acaba E você vai embora Toda solidão ficar comigo E com você vai a sensação De me ver cumprido Não quero viver vida de novela Não quero viver na solidão Sinto o desejo de amar Fazer loucuras da paixão Não quero viver vida de novela Não quero viver na solidão Sinto o desejo de amar Fazer loucuras da paixão Patrocínio, vive a sair Você fala de amor com facilidade Espeço o sentimento Que parece verdade Sinto que por dentro você é uma atriz Interpretando o papel Vejo em você o que não vem em mim Sou apaixonado e você vem aí Mas quando tudo acaba E você vai embora Toda solidão ficar comigo E com você vai a sensação De me ver cumprido Não quero viver vida de novela Não quero viver na solidão Sinto o desejo de amar Fazer loucuras da paixão Não quero viver vida de novela Não quero viver na solidão Sinto o desejo de amar Fazer loucuras da paixão Sinto o desejo de amar 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 A saudade é o que restou De toda nossa história de amor O brilho dos seus olhos O gosto do teu beijo Me mata de desejo Não consigo esquecer Mas não Não posso acercar Que toda nossa história Possa terminar Vou tentar de tudo Pra não te perder Vou ganhar o mundo E encontrar você Eu não vou parar Enquanto eu não te achar Eu não vou parar Enquanto eu não te amar Vou tentar de tudo Pra não te perder Vou ganhar o mundo E encontrar você Eu não vou parar Enquanto eu não te achar Eu não vou parar enquanto eu não te amar A saudade é o que restou Se toda a nossa história de amor O brilho dos teus olhos, o gosto do teu beijo Me mata de desejo, não consigo esquecer Mas não, não posso aceitar Que toda a nossa história possa terminar Vou tentar de tudo pra não te perder Vou ganhar o mundo e encontrar você Eu não vou parar enquanto eu não te achar Eu não vou parar enquanto eu não te amar Vou tentar de tudo pra não te perder Vou ganhar o mundo e encontrar você Eu não vou parar enquanto eu não te achar Eu não vou parar enquanto eu não te amar Enquanto eu não te amar Enquanto eu não te amar Tava bebendo e chorando Ligou várias vezes, eu não atendi Tentando se desculpar De tudo que fez pra mim Eu te confesso, eu não entendi Porque voltou a ligar Se te pedir várias vezes Pra você voltar Quero voltar Quero tomar todas Quero tomar todas Que eu não vou voltar Mas senti na pele O que me fez passar Bem que eu te avisei Pra você não ir Depois que quebra a cara Quer voltar Quer voltar pra mim Tava bebendo e chorando Ligou várias vezes, eu não atendi Tentando se desculpar Tentando se desculpar De tudo que fez pra mim Eu te confesso, eu não entendi Porque voltou a ligar Se te pedir várias vezes Pra você voltar Pode tomar todas Que eu não vou voltar Vai sentir na pele O que me fez passar O que me fez passar Tem que eu te avisei Pra você não ir Depois que quebra a cara Quer voltar pra mim Pode tomar todas Que eu não vou voltar Vai sentir na pele O que me fez passar Tem que eu te avisei Pra você não ir Depois que quebra a cara Quer voltar pra mim Técio Rodrigues Patrocínio Multidistribuidora Mauro e Maria Um abraço Melhor não falar Do que já passou Se toda a nossa história Já terminou Tudo que eu vivi Tudo que eu vivi Não passou de ilusão Não ficou mais nada Da nossa paixão E aí O que você vai dizer Quero entender Porque voltou aqui Se só me fez sofrer Não dá pra esquecer Só aumenta mais Você voltar aqui E aí E aí O que você vai dizer Quero entender Quero entender Porque voltou aqui Se só me fez sofrer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Só aumenta mais Você voltar aqui Técio Rodrigues Melhor não falar Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer E aí O que você vai dizer Quero entender Quero entender Porque voltou aqui Porque voltou aqui Se só me fez sofrer Se só me fez sofrer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Só aumenta mais Você voltar aqui Você voltar aqui E aí E aí O que você vai dizer Quero entender Quero entender Porque voltou aqui Se só me fez sofrer Não dá pra esquecer Só aumenta mais Você voltar aqui Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Técio Rodrigues Patrocínio Pute Distribuidora Mauro e Maria Um abraço Não dá pra esquecer Não me procure mais Eu já te esqueci Precisa entender Que acabou No meu coração Já vive outro alguém Que acreditou No meu amor Só desejo a você Que seja bem feliz Que possa encontrar Um novo amor Se pensa que esqueci O que você falou Que o meu amor Não servia pra você E agora volta aqui E agora volta aqui Bezindo pra ficar Que pena meu amor Já existe outra pessoa Em seu lugar Vip Vip Açaí Vulti Distribuidora Não me procure mais, eu já te esqueci Precisa entender que acabou No meu coração já vive outro alguém Que acreditou no meu amor Só desejo a você que seja bem feliz Que possa encontrar um novo amor Se pensa que esqueci o que você falou Que o meu amor não servia pra você E agora volta aqui, pedindo pra ficar Que pena meu amor Já existe outra pessoa em seu lugar Se pensa que esqueci o que você falou Que o meu amor não servia pra você E agora volta aqui, pedindo pra ficar Que pena meu amor Já existe outra pessoa em seu lugar E agora volta aqui, pedindo pra ficar Se te magoei foi sem querer Se te fiz sofrer foi sem saber Se me amava, se me queria Por que não falou Eu tava precisando desse amor De repente você se afastou de mim Dizendo que não poderia mais Dizendo que não poderia mais viver Se te magoei foi sem querer Se te magoei foi sem querer Se te fiz sofrer foi sem saber Se te fiz sofrer foi sem saber Se me amava, se me amava Se me amava, se me queria Se me queria, por que não falou Tava precisando desse amor De repente você se afastou de mim Dizendo que não falou Dizendo que não poderia mais viver Dizendo que não poderia mais viver E eu sem entender o porquê E você fala tudo isso O tempo passou e você me ligou E chorando você me falou Por que não poderia mais viver Se te magoei foi sem querer Se te magoei foi sem querer Se te fiz sofrer foi sem saber Ele me amava, se me queria Por que não falou Tava precisando desse amor Se te magoei foi sem querer Se te fiz sofrer foi sem querer Se te fiz sofrer foi sem querer Se me amava, se me queria Por que não falou Tava precisando desse amor Tava precisando desse amor Tava precisando desse amor Tava precisando desse amor Rodrigues, Sérgio, Rodrigues. Ai coração, tá doendo sim, sofrendo por você. Isso é tão ruim, ai coração, não deixa acontecer. Toda essa paixão, vai me fazer sofrer. Não quero mais, você, comigo. Comigo, vou te esquecer, tirar você da minha vida. Ai coração, não quero mais, você, comigo. Comigo, vou te esquecer, tirar você da minha vida. Ai coração, não quero mais, você, comigo. Cuidora, Mauro e Maria, um abraço. Ai coração, tá doendo sim, sofrendo por você. Isso é tão ruim, ai coração, não deixa acontecer. Toda essa paixão, vai me fazer sofrer. Não quero mais, você, comigo. Comigo, vou te esquecer, tirar você da minha vida. Comigo, vou te esquecer, tirar você da minha vida. Ai coração, não quero mais, você, comigo. Tércio Rodrigues. Tércio Rodrigues, patrocínio, vip, açaí, ponte, distribuidora. Mauro e Maria, um abraço. Se você pensa que vai ser assim, o tempo vai passar e vai esquecer de mim. Tudo que vivemos nunca vai passar, todos os momentos você sempre vai lembrar. Vai pensar em nós dois. Vai pensar em nós dois, um beijo de amor, vai sentir o calor que o meu corpo se deixou. E chora, 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 chora. Se você pensa que vai ser assim, o tempo vai passar e vai esquecer de mim. Tudo que vivemos. Tudo que vivemos nunca vai passar, todos os momentos você sempre vai lembrar. Vai pensar em nós dois. Um beijo de amor, um beijo de amor, vai sentir o calor que o meu corpo se deixou. E chora, 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 ch Distribuidora, Mauro e Maria, um abraço! Para, 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 só desce rebolando Essa menina é louca, tá descontrolada Já chega rebolando na balada Se vestido, tudo, chama atenção Vai descendo, vai descendo até o chão Essa menina é louca, tá descontrolada Já chega rebolando na balada Se vestido, tudo, chama atenção Vai descendo, vai descendo até o chão Vai descendo, vai descendo Mão na cabeça já estou enlouquecendo Vai descendo, vai descendo Mão na cabeça já estou enlouquecendo Desce, 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 desce devagar Sobe, 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 ela não quer parar Mas desce, 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 desce devagar Sobe, 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 ela não quer parar Tércio Rodrigues Essa menina é louca, tá descontrolada Tô cega rebolando na balada Te vestido, puto, chama a atenção Vai descendo, vai descendo até o som Essa menina é louca, tá descontrolada Tô cega rebolando na balada Se vestido, puto, chama a atenção Vai descendo, vai descendo até o som Vai descendo, vai descendo Mão na cabeça já estou enlouquecendo Vai descendo, vai descendo Mão na cabeça já estou enlouquecendo Desce, 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 desce devagar Sobe, 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 ela não quer chorar Mas desce, 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 desce devagar Sobe, 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 ela não quer borar Tércio Rodrigues Tércio Rodrigues Tércio Rodrigues Patrocínio Vipe Açaí Avenida 7 Número 397 Cereça de 1 Maracanã 1 As mina desce, desce, desce até o som As mina desce, desce, fica sem noção As mina desce, desce, desce até o som As mina desce, desce, fica sem noção Hoje eu vou sair, quero só descer Chama a galera pra se divertir Já liguei o som, o roca tá preparado As mina já falou, tá tudo liberado A festa começou, a galera tá chegando O uísque tá na mesa, a cerveja tá no ponto Amigo o paredão, ao som de pancadão Elas ficam loucas, ficam sem noção E vai rolar azueiras A noite inteira Vamos beber E vai rear Mistura tudo Subir na mesa A noite é nossa Deixa rolar As mina desce, desce, desce até o som As mina desce, desce, fica sem noção As mina desce, desce, desce até o som As mina desce, desce, fica sem noção Desce, Rodrigues, patrocínio, multidistribuidora Mauro e Maria, um abraço E vai rolar azueira A noite inteira Vamos beber E parquear Mistura tudo Subir na mesa Subir na mesa A noite é nossa Deixa rolar As mina desce, desce, desce até o som As mina desce, desce, fica sem noção As mina desce, desce, desce até o som As mina desce, desce, fica sem noção Técio Rodrigues Vamos sair para beber E chama a mulherada E hoje vai ter barra Tem que ter cachaça Tem que ter cerveja O uísque Red Bull E a mulherada beba Tem que ter cachaça Tem que cerveja O uísque Red Bull E a mulherada beba Beba, beba, beba Beba, 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 beba E a mulherada beba, 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 beba E a mulherada beba, 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 beba E a mulherada beba Vip, açaí, bote, distribuidora Vamos sair para beber e chama a mulherada E hoje vai ter barra, vamos sair para beber e chama a mulherada E hoje vai ter barra, tem que ter cachaça, tem que ter cerveja Whisky Red Bull e a mulherada beba Tem que ter cachaça, tem que ter cerveja Whisky Red Bull e a mulherada beba Beba, 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 beba E a mulherada beba, 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 beba E a mulherada beba, 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 beba É a mulherada beba, 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 beba É a mulherada beba É a mulherada beba Final de semana ela vai pra cursição Toda poderosa, uma tentação Jeitinho envolvente, corpinho sensual Por onde ela passa a maçarada, passa mal Final de semana ela vai pra cursição Toda poderosa, uma tentação Jeitinho envolvente, corpinho sensual Por onde ela passa a maçarada, passa mal Chegou na bebedeira, ela viu meu paredão Tocando safadão, tocando safadão Chegou na bebedeira, ela viu meu paredão Tocando safadão, tocando safadão Vai desce, 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 desce até o chão Vai desce, desce, desce ao som do pancadão Vai desce, 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 desce até o chão Vai desce, desce, desce ao som do pancadão Final de semana ela vai pra cursição Toda poderosa, uma tentação Jeitinho envolvente, corpinho sensual Por onde ela passa a maçarada, passa mal Final de semana ela vai pra cursição Toda poderosa, uma tentação Jeitinho envolvente, corpinho sensual Por onde ela passa a maçarada, passa mal Chegou na bebedeira, ela viu meu paredão Tocando safadão, tocando safadão Vai desce, 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 desce até o chão Vai desce, desce, desce ao som do pancadão Vai desce, 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 desce até o chão Vai desce, desce, desce ao som do pancadão Vai desce, 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 desce até o chão Vai desce, desce, desce ao som do pancadão Vai desce, desce, desce até o chão Vai desce, desce, desce ao som do pancadão